Eu amava alguém, me englandei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear, vem pra minha mesa que hoje é open bar A noite não tem hora pra virar, 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 virar Eu vou dar pirote, eu vou dar pirote Sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar pirote, eu vou dar pirote E pode chamar o samba que hoje eu vou tomar glicose Dá pirote, eu vou dar pirote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar pirote, eu vou dar pirote Eu vou dar pirote, eu vou dar pirote Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear, vem pra minha mesa que hoje Que declaração é essa aí rapaz E eu vou dar pirote, eu vou dar pirote Mas tô estourado e essa vida é pra quem pode Dá pirote, eu vou dar pirote Pode chamar o samba que hoje eu vou tomar glicose Dá pirote, eu vou dar pirote Mas tô estourado e essa vida é pra quem pode Dá pirote, eu vou dar pirote Música